A CIDADE NO BRASIL É isso aí Nunca é só sair de casa pra comprar um negocinho, nunca, nunca, nunca Assim, ela tava apavorada, atravessando a rua, a avenida Ainda atrás de todo mundo Pedindo ajuda pra todo mundo, era uma bebezona, parece irmã do Dick Meu boneca Lá vai nós, improvisar, uma guia Improvisar uma guia Ninguém sai de casa pra resgatar, a gente sai de casa pra fazer as coisas que precisa fazer Mas aí você vê um bicho desse Em pleno centro de São Bernardo Avenida movimentada, implorando, ajuda pra Deus e pro mundo Não conseguiu, Maura? É uma folha, vai rasgar Ah, mas eu acho que se pegasse ela no colo Ela parece tão boazinha Ela tá com o pé machucado Ai, meu Deus Oh, meu Deus Não, amiga Não, não é nada Amiguinha Ai, que linda, mamãe Nada de ruim vai te acontecer nunca mais na vida Posso te garantir Posso te garantir Lá vai o Mauro tirando de novo o cadastro Ai, ai Meu Deus do céu Então, você vai largar? Não sei, devia, mas É mais forte que a gente Olha essa cara Você vai largar isso? Você vai largar? Isso Essa cara você vai largar? Essa carinha, com esse rabinho? Já lambeu, já mordeu meu rosto Já lambeu, já se esfregou Ai, já tá fazendo linguinha Ai, eu não aguento isso, mãe Não aguento uma cachorra linda dessa, né, mãe? É uma comida nova É uma comida nova Quem tava aí com a dona? A gente tá procurando dono Que dono? Tava lá na pracinha Junto com uma moça que tava com o cachorro na guia Não, não Não, não Não Não, não é nada Ai, vai abrir barriguinha Eu aguento isso, gente Eu aguento Eu acho que vai ter que levar É fêmea Por isso que a gente ficou mais sensibilizado ainda Acho que vai ter que levar no colo Não? Beleza Não, isso aí é meio Ai, lambendo Ninguém vai te deixar abandonada Ai, meu Deus do céu Que medo, menina Que medo Que medo, mãe Lá vamos pro colo de novo Não tem como Não vai te ter Muita frescura com roupa Com sapatos Esses negócios Por quê? Porque, sinceramente Você vai o quê? Você vai sair carregando cachorro Sarnento Puguento Carrapato Sei lá Você não sabe Seja como for É isso aí Mais uma Mais uma Né? Que vai ter seu destino mudado Na boa Conto com todos vocês De novo Porque Parece que Sei lá Que o abandono tá normal De novo Ah, bonita Tirou a sorte grande Né, bonita? Melhor que isso Só um lar maravilhoso Uma família Pra te amar pelo resto da vida E nunca mais te abandonar Não é isso? Não é isso que você deseja? Nesse Natal Passar Natal Numa casa de verdade E não numa casa Que te abandone Porque é Natal E vai viajar Né? Ah, nós vamos arrumar Essa casa pra você Você vai ver Você merece Você é linda Antes do Natal Ela vai passar o Natal Na casinha nova Demorou Demorou Pode apostar Pode, pode, pode Pode, pode Mamãe só vai pôr Mais perto Pode pôr Pode, é seu Vai, meu amor Pode beber Ah, não faz essa cara linda Por favor Aqui, cotuxinho Aqui Hum, cotuxo Pode beber Fique tímida Ah, você é muito linda Ai, nós vamos arrumar Uma casa linda Pra você Ah, você vai ser tão mimada Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver De tanto mimo Que você vai ganhar E tem papá Que tudo que o Mauro traz Ela fica com medo De achar que ela vai apanhar Eita Ai, como eu sou linda Mãe Bom, ela é uma cabelinha Aparentemente jovem Acabou de chegar, né Mas dá pra perceber Que ela é jovem Tá imundo Encardida Mas Tem um olhar muito doce É muito amorosa Eu faço lingui Eu já lambei o meu rosto É muito querida Vai ser muito amada E ela é De pequeno pra médio porte Ela é menor que o Dick Que o Que o Batatinha Ela é menorzinha É Nossa, ela tá tão cansada Que ela tá Fechando os olhinhos Pra dormir É, deixa ela descansar, né Tadinho Olha, ela tá dormindo de pé Ô, meu Deus Que dó Pode Pode, papá Você é tímida Você é tímida Nossa, a coisa mais fofa do mundo Lá não tá muito magra assim Tá bastante suja, né É, foi Tem marca de peitoral Olha isso É mesmo Nossa A pessoa tirou o peitoral pra deixar ela Nossa 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 Ai, pequena Sinto muito pela raça humana Nem todos são assim Existe gente boa nesse mundo Existe gente boa nesse mundo É É isso aí Ela é um doce Ela é um amor E precisa de uma casa linda Linda, 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 linda Linda, né Linda, tão linda quanto você Que você é muito doce Muito doce Muito linda Muito linda Muito linda Obrigado.